Tem muitas repórteres mulheres, são corajosas, empenhadas, eu tenho colegas incríveis que trabalham como loucas, dão furos importantíssimos. Todo mundo fazendo o seu trabalho da forma mais decente possível. Mas toda vez que um político quer acusar uma jornalista, vem com esse papo, é dar o furo. Além do que é umas piadas infames e completamente quinta série. Então, assim, se a gente pudesse ignorar, seria melhor, mas a gente não pode ignorar porque significa abrir espaço para esse discurso, não só ignorante, mas chauvinista, misógino. É uma coisa assim, é como se a pessoa não fosse capaz de debater na arena de igual para igual, precisasse dar um soco abaixo da linha da cintura.